No tag de volta galera, vamos ver agora a chegada de Luiz Soares no aeroporto, o homem está entre nós, lembrando amanhã quarta-feira às 19h30 ele vai estar na arena, os ingressos estão de 5 reais até 10 reais, vai lá e garante para vocês não perderem nada né galera, e lembrando querem comprar camisa de futebol aí mano, precinho barato, frete grátis para todo o Brasil, com cupom ainda no tag que vocês tem 5% de desconto e ainda mais, se vocês quiserem comprar 3 camisas, vocês levam uma de brinde, é isso mesmo, comprou 3, leva 4, e cara, tudo isso na NTG Importes, primeiro link no comentário fixado deste vídeo ou no QR Code que está ali na tela, a NTG Importes colocou a câmera ali, já vai direto para o site, bora ver então a chegada de Luiz Soares, vamos! Vamos! Cara, é muita gente irmão, muita gente, que loucura! Ó, a plaquinha ali não favoreceu né, ó, o Soares está lá na frente lá, está lá no meio Caraca! Que da hora irmão! Caraca! 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 Olha o filho dele, cara, que doideira, irmão Que doideira, mano Que doideira, mano, que doideira, irmão Que doideira, irmão Cara, agora tá começando a cair a ficha Luiz Soares no Grêmio, irmão Agora começou a cair a ficha Agora começou a cair a ficha Que o Soares é do Grêmio Caraca, irmão O cara tá aqui em Porto Alegre Tá aqui pra jogar no Grêmio Tem ideia? Tem ideia disso? Agora vamos ver aqui a imagem do portal do agremista, tá? Vamos lá, vamos lá Tá passando bem pertinho da gente aqui o Luiz Soares Bem pertinho da gente aqui, rapaziada Tá feito o registro, rapaziada Tá aí Reconhecendo todo o carinho da galera O Soares é muito maior que o Cavani Muito maior que o Cavani Conseguiram ver bem? Tá aí o homem, rapaziada Que loucura aí, gurizada Que loucura Luizito Soares é muito Grêmio Luizito Soares é muito Grêmio O homem chegou O homem está aqui entre nós O homem está aqui entre nós, gurizada Luiz Soares Luiz Soares Cara, eu não estou conseguindo nem acreditar ainda, mano Eu vou ter que vir mais uma vez Para acreditar de fato Eu vou ter que vir mais uma vez Nas redes sociais Estamos com live ao vivo Luiz Soares aponta para o seu círculo Sua família, torcida Grêmio Acompanha do Paulo Calete Na sana Havana para o torcedor tricolor Vai ir devagarinho se deslocando Luiz Soares ameaçado na sua família Sorriso, contente Dando oi para o torcedor Grêmio Que é o primeiro contato do centroavante De bom, torcedor tricolor Luiz Soares dando um tchauzinho Para a torcida brasileira Que loucura Que loucura Luiz Soares, mano Esse é Luiz Soares Já temos aí o que? Tem umas imagens Cara, Luiz Soares no Grêmio Isso aqui é uma coisa que a gente não consegue imaginar Não conseguia imaginar Vamos ver, vamos lá Momento que ele saiu Ó, momento que ele saiu Vamos conseguir as imagens agora Do momento que ele saiu da van Tá, galera? Momento que ele saiu da van Vamos lá Momento exato que ele saiu da van O homem tá fininho É, irmão É, gurizada Luiz Soares Comenta aí Vocês vão na apresentação do homem Vocês vão na apresentação de Luiz Soares Paródia, gurizada Calma, cara Vocês vão saber em breve Vocês vão saber em breve Dá pra dar paródia Pera aí É, me a verdade É, a verdade Vou eu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Em que setor vocês vão ir? Em que setor que vocês vão ir na Arena? Eu vou na Gramado Oeste, qual setor vocês vão? Um salve, salve aí pra Araranguá, Santa Catarina Salve, salve, Beto Rocha O João Pedro tá esperando uma liberação lá do... Salve, salve Henrique Guedes Oh, pera aí Salve Henrique Guedes O João Pedro tá esperando uma liberação lá do Porto De valores que ele tem pra receber Pra conseguir acertar com o Grêmio Tá meio complicada a situação Gramado Oeste também Ih, rapaz, aí ó, a Grisada toda a Gramado Oeste, hein Eu também vou Gramado Oeste, hein, Grisada Tentem me encontrar lá, vai, tá? Ô, irmão, olha aí Olha quem chegou aí na live, meu irmão Olha quem chegou na live Davi Brazuca Salve, meu irmão Salve lá pra igrejinha Davi Brazuca, mano Davi Brazuca eu conheci, hein, mano Bah, gente, fina demais Davi Brazuca tem canal também, Grisada Dei uma moral lá pro Davi Brazuca Um querido lá do... Da... 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 Da cafeteria Sabor Caliente Cara, a cafeteria é sensacional, irmão Eu vou falar pra vocês, hein, olha Quem for pra igrejinha vai no Sabor Caliente lá Que são brabos demais Olha, muito bom lá mesmo Passei, foi antes de ontem por lá Sensacional Valeu, Davi Tamo junto, meu irmão Vamos ver agora, Grisada Outra cena agora Da recepção Na van Na van do Do Luizito Soares Tá, galera Na van do Luizito Soares Quando ele chegou É, mano O Soares já viu que a torcida do Grêmio não tá pra brincadeira O Soares já viu que a torcida do Grêmio não tá pra brincadeira O aeroporto lotadinho Cheio de gente Cheio de gente E com aquela festa daquele jeito Naquele pique, né, Grisada? É, daquele jeito Quem vai na arena comenta aqui embaixo, Grisada Qual setor que tu vai? Aí, eu vou estar na Gramado Oeste Eu espero vocês lá, hein Vamos lotar aquela arena, Grisada Vamos lotar aquela arena Quem puder, vai lá Ingressos 5 pila e 10 pila aí 5 a metade ou pra sócio E 10 pila pra público geral Tá de barbadinha, Grisada Tá de barbadinha De verdade E não se esqueçam, né Vai ter o link fixado aqui Da NTG Imports E o QR Code também Aqui na tela, ó Pra quem quiser acessar lá E comprar uma camisa Tem camisa de todo o time do mundo E se vocês não acharem a camisa Que vocês queriam É só entrar em contato lá Pelo WhatsApp ou pelo Instagram Com o cupom NOTEG Tu tem 5% de desconto, tá? E lembrando Comprando 3 camisas Tu leva 4 Várias promoções lá O negócio é brabo Então entra lá E garante a tua camisa Beleza? Tamo junto, ó E aí E aí E aí E aí E aí